de ver TV. Pessoal, nós vamos falar agora de empreendedorismo feminino. Tempos de pandemia, as mulheres ficaram em casa e esse número de empreendedoras infelizmente caiu devido à pandemia. É o que a gente vai conferir agora. A pandemia de Covid-19 afastou mulheres do empreendedorismo, segundo o Sebrae. Para além de atividade econômica, o empreendedorismo feminino hoje atua como ferramenta de apoio e resistência. Após crescimento da participação feminina no cenário do empreendedorismo nacional no período de 2016 e 2019, o número de mulheres à frente do próprio negócio subiu de 8,2 para 9,9 milhões, uma alta de mais de 20%. A pandemia da Covid-19 trouxe retrocesso a essa realidade. Segundo dados do Sebrae, em 2020, essa participação registrou queda de 13%, o que significa que o país tem agora 8,6 milhões de empreendedoras. Além da crise econômica decorrente da pandemia, os motivos para a desistência de 1,3 milhão de empreendedoras passam por outros aspectos da vida dessas mulheres, que também foram afetados ao longo do último ano. Com a família em isolamento social, muitas precisaram passar mais tempo cuidando dos filhos e da casa, restando menos oportunidades para se dedicarem ao trabalho. Apesar da Covid-19 ter intensificado a desigualdade de gêneros no cenário econômico, há mulheres que têm conseguido driblar essas dificuldades. São histórias de empreendedorismo que inspiram e oferecem soluções para outras mulheres. Este é o caso da administradora Ana Clara Bianchi e da nutricionista Valesca Trapp, do aplicativo SmartLeave. Ana Clara é idealizadora da ferramenta que contribui para que usuários tenham uma alimentação mais saudável. E ela falou com exclusividade para o Jornal de Alfenas. Olá, eu é o Tom Reis e os telespectadores do Jornal de Alfenas. Aqui é a Ana Bianchi e eu sou fundadora da SmartLeave. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco dos desafios de ser uma mulher empreendedora. Bom, a SmartLeave nasceu muito de uma dor que eu e muitas mulheres têm por aí. Tem estudos hoje que mostram que a carga de horas que as mulheres trabalham em casa doméstica é o dobro do que o dos homens. E para a maior parte dos lares acaba sendo responsabilidade da mulher cuidar da alimentação. Então, a gente nasceu como uma plataforma para tornar a alimentação saudável mais simples. Acho que é realmente poder ajudar as famílias a terem essa alimentação mais saudável. mas de uma forma muito mais eficiente. A gente quer mudar a forma que as pessoas consomem receitas e conseguir economizar o tempo fazendo as compras. Então, dentro do app tem toda uma curadoria especial de receitas por chefes e por nutres. Você chega na sua lista de compras em um clique e consegue realmente não ter desperdício, não ter que ficar pensando no que fazer para o jantar e fazer suas compras de uma maneira muito mais eficiente e inteligente. A Smart Live nasceu em um contexto antes da pandemia, quando já tinha essa dor. E claro que na pandemia isso só foi ainda mais agravado. Eu particularmente vivi em uma situação impossibilitada de ter ajuda em casa para cuidar da minha filha de um ano. E ao mesmo tempo, tendo que me dividir entre o trabalho e a Smart Live e tendo que cozinhar em casa. Então, o app se tornou ainda mais essencial na minha vida. E espero que a gente possa realmente ajudar outras mulheres que estão aí na mesma situação que a minha. Realmente é uma empresa de mulheres para mulheres. E se a gente conseguir economizar que seja 30 minutos, 1 hora ali da semana, a nossa missão já está cumprida. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e eu já volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Eu já estou voltando.